Você que está ouvindo esse podcast, que se revoltou porque o DJ Ivo está solto, mas se fosse você que fosse acusado de um crime, ou seu irmão, ou sua filha, você gostaria que ela tivesse o direito ao devido processo legal, no final é culpado, aí sim é recolhida ao cárcere, mas que fosse pelo menos ouvido. Isso está acontecendo, a prisão decretada em seu desfavor, chamada prisão processual, não é a prisão condenatória de pena, é a prisão, por exemplo, a prisão preventiva. Prisão preventiva para ela existir, para quem não é do direito, ordem pública, ordem econômica, aplicação da lei ou conveniência da instrução. Então, por exemplo, o acusado está forjando provas, alterando a cena do crime, coagindo testemunhas, indo atrás das testemunhas, atrapalhando as testemunhas de dar o seu testemunho, o seu depoimento, aí sim ele vai ser recolhido ao cárcere. Se eu descobri que ele está emitindo um passaporte, que ele quer sair do país pela questão da aplicação da lei, ou ele é extremamente perigoso, é um crime muito violento, ou não foi o primeiro crime dele, ele é reincidente, ou tem maus antecedentes, então recolhe ele ao cárcere para que ele não responda em liberdade, porque ele não tem condição de conviver em sociedade. E aí ele responde ao processo, encarcerados, a chamada prisão processual. O DJ Ives não se enquadrou em nenhuma dessas hipóteses, por exemplo, do 312, que é a prisão preventiva. Ele consegue conviver em sociedade, ele não é perigoso, não foi um crime de grande violência, então não teria por que mantê-lo encarcerado. Então ele tem sim o direito de responder em liberdade, que é um direito seu, do Rogério, meu, de qualquer um de nós, e havendo a condenação e tudo indica que haverá, nós vemos que ali não tem muito como escapar, que as violências ficaram cabalmente provadas. Ele está soltando vários hits aí, então em qualquer momento o seu público pode ver ele sem fazer os seus famosos hits, é o hit do DJ, então a qualquer momento ele pode se prender. Exatamente, tudo indica que ele vai ser condenado. Se a pena dele ser condenado, a gente não pode garantir nada, mas assim, cá entre nós, com aquelas provas, a chance é altíssima. Mínimas dele não ser condenado. Então assim, digamos, será condenado, né, digamos, e aí, qual será a pena dele? Aí não dá pra garantir que vai ser a prisão, que vai ser o encarceramento, porque se a condenação dele for pequenininha, né, por exemplo, eu sei que foi uma coisa de grande comoção, tudo isso vai ser pesado. Na dosimetria da pena, você tem três fases. Então, por exemplo, o fato dela estar recentemente gestante, vai pesar a pena dele, vai ser aumentada em virtude disso, a forma como foi, né, a covardia, a criança ali na sala, tudo isso vai ser pesado. Mas vamos imaginar que ele recebeu uma pena de três anos e meio, afinal de contas, em que pese a gente ficou bem revoltado, que a gente assistiu o vídeo, não houve lesão permanente, né, assim, foi ali uma lesão corporal leve, mas não houve uma lesão grave ali. Então vamos supor três anos e meio. Ele provavelmente não será preso. Provavelmente a pena dele não vai ser o cárcere se ele for primário. Agora, ele é reincidente, a gente tá no campo dessa oposição, porque a gente não fez um estudo mais profundo. Aí sim, provavelmente ele não vai receber uma substituição de pena. Então essa ânsia que as pessoas têm de colocar no cárcere pra se fazer justiça, tem outras formas. O constrangimento que ele passou, vocês podem ter certeza que isso vai causar uma reflexão profunda nele. E causou, né? E causou, ele perdeu contratos, ele perdeu após, amigos famosos, o Spotify tirou os hits dele do ar, né? Então assim, com certeza ele recebeu uma pena muito maior do que qualquer outra pena que outro que não tem essa exposição midiática poderia receber. Ele pagou por isso e vai pagar ainda, só que podem substituir a pena dele de privativa de liberdade por outra, por exemplo, prestação de serviço à comunidade. Um exemplo, vai ter que lavar um hospital. Você acha que ele não vai se sentir humilhado, um cara naquela posição, lavando um hospital, pagando uma pena, saindo nos jornais, né? Então as pessoas às vezes têm que mudar essa chavinha, essa ânsia de ver encarcerado pra que a gente tenha uma justiça social feita, tenha outras formas de se fazer a justiça social. Hoje, a mídia, né? Ela tá tão generalizada em questão de cada um ter o seu aparelho smartphone que grava, registra momentos. E isso traz uma eternização pra esse tipo de coisas que acontecem. E que isso vai causando, dando até pessoas que cometeram um crime muito antes dessa viralização, desse cancelamento que hoje existe, né? Exatamente. Que é o mais forte que tem o cancelamento, por exemplo. É, ele sofreu claramente o canto. A gente tem o caso do Eduardo de Pádua, é o que matou a filha da... Aquele caso famoso do Eduardo de Pádua, que agora ele é pastor e tal. Esses dias ele foi no programa do Ratinho e sofreu lá uma aversão do Ratinho à pessoa dele. E até hoje, isso tá na mídia, hoje ele é uma pessoa cancelada. Virou pastor, tentou mudar de vida de várias formas, mas até hoje ele sofre isso. Imagina as pessoas, nos dias atuais, que cometem esses tipos de crime, ou crimes bárbaros que reverberam, elas ficam canceladas até depois que elas cumprem a pena, elas encontram muita dificuldade de ser reinserida na sociedade. Exato. Porque a sociedade não aceita mais. Não, a verdade é que com o Google, com toda a tecnologia que a gente tem hoje, a pessoa que comete um crime hoje, e esse crime cai na mídia, daqui 20 anos, qualquer... Tem um filho, o filho nem nasceu, vou ter um filho daqui 3 anos. Meu filho vai pesquisar, vai descobrir o que eu fiz há 25 anos atrás. Hoje tá fácil de tudo. Conhece uma pessoa, uma namorada, e se apaixona, e ela vai pesquisar e descobre o que você fez há 25 anos atrás. É verdade. Então assim, não cai no esquecimento mais. É a eternização desses momentos mesmo. Exatamente. Por exemplo, hoje a mulher vai encontrar um rapaz. Encontra um rapaz, começa a gostar dele, e fala, peraí, deixa eu dar uma consultada aqui. O cara tem passagens. Tem uma fichinha lá de violência doméstica. Exatamente. Ou seja... Inclusive, eu até brinco e posto no meu Instagram, pra que as pessoas, quando estão iniciando um relacionamento, joguem o CPF da pessoa. Consultem, né? Pra ver o que que tá acontecendo. Joga no Eproc, consulta pra ver. Porque isso é uma realidade. Pode parecer uma brincadeira, mas hoje em dia as pessoas às vezes se conhecem virtualmente. Não tem nenhuma notícia. Então, o único caminho que você tem é fazer uma pesquisa, pra saber com quem você tá se relacionando. Você vai colocar dentro da sua casa. Verdade.